Música Meu dia das crianças eu não lembro, acho que era normal, ganhava um presente, uma coisa assim. Minha família nunca foi de encher de presente, também a gente nunca teve muita grana, mas também não era uma coisa que eu ligava muito. Não era tão comercial, tudo tão monetário, né? Tinha uma coisa mais lúdica quando a gente era criança, amarelinha e tal. Então, acho que hoje virou uma data comercial. Ah, era muito especial, sempre tinha um presente muito especial que a gente esperava muito. E minha mãe e meu pai faziam, assim, minha mãe faziam uma festinha com cachorro quente, pipoca, tudo muito simples, mas a gente reunia todas as crianças da família. Pra mim, todo dia é dia das crianças, todo dia é dia dela. Mas a gente vai comemorar, tem atividade, até porque eu tenho um programa de maternidade, eu tenho que comemorar isso. Mas acho que era divertido agora, são dias mais divertidos que tem ela, então a gente sempre faz uma programação, vai ver uma peça de teatro, vai ver um show. Agora, acho que eu vou pro interior encontrar com ela, porque ela vai estar com a minha família no interior, eu vou aproveitar o intervalo pra poder ir lá. E a rua da minha casa era uma área de lazer, né? Então, e cheio de crianças. Todas as casas tinham crianças todas da minha idade, a maioria meninas. Então, era uma festa, porque a gente ganhava os presentes e ia todo mundo pra rua, brincar na rua com os presentes, sabe? Não tinha violência, as portas ficavam abertas, era muito gostoso. Então, vamos lá.